Esse vídeo dá continuidade a um vídeo anterior que eu gravei, onde eu explico o conceito de automatos celulares e eu também dou uma introdução ao jogo da vida. Então eu recomendo que você assista esse vídeo anterior antes de assistir esse aqui. Apenas repassando o que eu falei no vídeo anterior, um automato celular é uma máquina abstrata, num espaço celular, por exemplo, num espaço quadriculado, um exemplo, um tempo que é discreto, então o tempo vai em passos e regras baseadas na vizinhança. O jogo da vida, conhecido em inglês como Game of Life, é um tipo de automato celular. Ele foi inventado por John Conway em 1970 e ele tem quatro regras básicas. Se uma célula está viva e tem menos que dois vizinhos ou mais que três vizinhos, ela morre. Se uma célula viva tem dois ou três vizinhos, ela continua viva. E se ela está morta e tem exatamente três vizinhos, ela nasce. Então, com isso, o Conway construiu esse automato bem interessante, onde você simula comportamentos que lembram o comportamento da vida. Então vamos ver agora, quer dizer, no vídeo anterior a gente falou sobre como isso funcionava em papel. A intenção agora é mostrar para vocês como isso funciona, isso é simulado no computador. Então o computador vai ajudar a gente a trabalhar com volumes bem maiores de dados e numa velocidade bem maior do que quando a gente faz à mão. Para fazer isso, a gente vai baixar esse software chamado Goly. Tem vários softwares que fazem simulam o jogo da vida, mas eu escolhi esse porque ele é bem interessante, tem vários recursos. Você pode baixar nesse site. O processo é bem simples. Então quando você entrar nele, você vai entrar nessa página aqui, aquele endereço que eu acabei de dar para vocês. E aí você vem aqui para Download. Quando você clicar em Download, vai abrir uma tela de download como essa. E se você tiver o Windows, você já vai ver aqui, Download Goly for Windows 3.9. Quando você clicar aqui, ele vai abrir uma tela para você baixar o arquivo, um arquivo de extensão zip, que você vai gravar em algum lugar. Eu, particularmente, gravei o meu aqui na área de trabalho. E aí o que você faz? Você vai pegar esse zip, eu clico com o botão direito e peço para descompactar ele aqui na opção Extrair Arquivos. Aqui apareceu o 7-Zip, porque na minha máquina tem o 7-Zip instalado, mas na sua máquina pode aparecer uma opção como essa de extrair arquivos. E aí você extrai os arquivos e escolhe uma pasta onde você vai extrair. Por exemplo, no meu caso, eu extraí nessa pasta aqui, Goly for In, então aparece esse arquivo com extensão exe, que é o programa, eu dou um duplo clique aqui e ele vai chamar o programa Goly. Goly, que vocês estão vendo aqui, eu vou limpar a tela e, bom, esse é o Goly, tá? Se eu, com o scroll do mouse, eu consigo aproximar, inclusive, a tela, tá vendo? Ok. Muito bem. Vamos retomar um pouquinho aquilo que a gente falou na aula anterior sobre como funciona o jogo da vida. Então, essas células todas estão pretas, quer dizer que elas estão mortas, e a gente pode, por exemplo, clicar com essa canetinha aqui e montar as células vivas. Por exemplo, eu acabei de montar aqui, colocar algumas células vivas, e se vocês se lembram das regras que a gente analisou no vídeo passado, a gente vai analisando cada célula e fazendo aquela velha pergunta, por exemplo, se eu olhar essa célula aqui, quantos vizinhos vivos ela tem, tem dois. Então, não vai acontecer nada com ela. Essa aqui tem três, porque na próxima geração, ela vai estar viva. Essa aqui tem dois, não vai acontecer nada com ela. As células aqui do canto, todas elas têm um, um, um. Não vai acontecer nada com elas, ela é desse canto também. Essa aqui tem dois, não vai acontecer nada com ela, e essa aqui também. Só que essa aqui tem três, então ela vai nascer na próxima geração. Essa daqui tem só um vizinho, morre na próxima geração. Essa aqui tem só um vizinho, morre na próxima geração. E essa do meio tem dois vizinhos, continua na próxima geração. Se você quiser saber como, o que vai acontecer na próxima geração, você simplesmente aperta, por exemplo, a tecla Tab, aí ele já mostra a próxima geração. Ou você vem pelo menu, Control aqui, aí você pode pedir a próxima geração, ou o próximo passo. Então, eu posso ir fazendo Tab aqui, ó, envolvendo o comportamento. Note que quando ela fica na horizontal, as mesmas regras se aplicam, vai na CS, vai na CS, ela fica na vertical e assim por diante, tá vendo? Então, esse é um dos padrões que, inclusive, a gente fez no vídeo passado, no papel. Agora que a gente tem o Gole funcionando, vamos estudar uma parte interessante do jogo da vida, que a gente chama dos padrões. Eu recomendo que você visite esse site, que está aí o link, porque nesse site, Conway of Life, eles têm à disposição um monte de jogos da vida construídos e comentam sobre padrões, sobre várias coisas relacionadas ao jogo da vida. O site é esse aqui, ó. E alguns dos padrões que eu vou mostrar para vocês agora, eles, a organização desses padrões foi baseada, foi inspirada nesse site. Então, a gente vai começar falando dos padrões chamados padrões imóveis. Padrões imóveis são aqueles que, quando você constrói, eles não se movem, não fazem nada. Então, por exemplo, esse bloco, se você analisar, cada uma das células de dentro tem três vizinhos, portanto, ela vai continuar na próxima geração. Porém, todas as células em volta, nenhuma das células em volta vai ter três células para poder nascer. Então, todas elas continuam mortas. O que significa que se eu apertar o TAB aqui, estou apertando, nada vai acontecer. Ele vai ficar congelado, porque esse é um padrão que é chamado imóvel, ele não muda. Tem outros padrões, opa, não, tem que dar uma distância, senão um interfere no outro. Tem outros padrões, né, que você pode fazer, que também são igualmente imóveis como esses, tá. Então, se eu der um TAB aqui, só para você comparar, eu vou botar um que se move, só para você ver. Eu vou dar um play aqui agora. Então, note que esse de baixo, né, se você quiser diminuir a velocidade, você pode apertar a tecla menos, ele vai mais devagar, tá vendo? Então, você está vendo que o de baixo se move e os outros ficam parados. Ok, então esse é um tipo de padrão. Eu mostrei os mais simples, mas há vários outros mais complexos. Eles podem ser úteis, por exemplo, nos casos em que você precisa de alguma coisa parada e que é outra coisa, por exemplo, sei lá, vai colidir com ela, seja lá o que for. Existem os padrões oscilantes. Aquele que a gente viu do traço é um dos padrões oscilantes. São padrões que ficam alternando estados, né, de forma oscilante. Então, além daquele lá, né, deixa eu limpar aqui a tela. Ou não, eu posso botar aqui mesmo, né, porque aí vocês veem os oscilantes perto dos não oscilantes. Então, esse aqui é um outro padrão oscilante e esse aqui. Então, agora, um interseiro no outro aí, ó. Nossa. O que faz você ficar muito perto, né? Um interseiro no outro. Parei, se você quiser clicar aqui, ele volta para o estado original. Ih! Só que nesse caso, o estado original era... Tá, eu posso dar um redo, se eu quiser. Bom, shift, ctrl, z. Ele vai refazendo as coisas que eu refiz. É, esse cara aqui eu fiz muito perto do de cima. Tá. Tem que fazer mais para baixo. Pronto. Ó lá. Então, esses padrões são oscilantes, enquanto os de cima são imóveis, né, estáticos. São os dois primeiros. Novamente, oscilantes também existem vários, né, bem complexos até. Esses são os mais básicos. Mas aí a gente chega para a estrela, né, mais conhecida do Game of Life, que é o Glider. O Glider é um padrão de espaçonave. O padrão de espaçonave são esses padrões que se movem, que se mexem pelo espaço do autômago, né. No caso desse Glider, você acompanhou comigo quando a gente fez o vídeo. Ele vai se transformando nesses estados que você está vendo aqui desenhados, né. Então, ele começa nesse estado aqui. Aí depois vem para esse, para esse, para esse. E volta para o primeiro estado, só que agora é um bloco para baixo e para a direita. Então, ele vai se movendo na diagonal. Certo. Então, a gente pode ver esse padrão aqui. Se vocês quiserem, eu vou limpar essa tela. Vou aproximar aqui. Aí é só a gente desenhar, né, esse Glider aqui. Aí pronto. Eu vou dando a tecla Tab e você vai vendo ele se movendo. Tá vendo? Pão, 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 pão. Uma forma de você acompanhar isso é o seguinte. Olha só. Eu vou fazer uma brincadeira que nem aquela, aquele desenho que você viu. Eu vou dar um Tab e ele vai para o próximo estado. E aí, perto dele aqui, eu vou colocar um outro. No primeiro estado. Agora eu tenho dois. Ele vai para o segundo. Tá vendo? Aí perto dele aqui, eu coloco mais um. Olha só. Tá vendo? Aí eu vou fazendo assim. Que aí eu tenho o Glider em todos os estados. Tá vendo? Um, dois, três, quatro. Agora você vai ver que esse cara aqui vai voltar para o estado inicial desse, só que vai descer um. Né? Tá vendo ali? Tá. Ele não só desceu um, mas na verdade, num certo ponto, ele foi para a direita também. Tá? Então, você vai vendo aqui, ó. Né? Eles vão se movendo para baixo. Esse é o Glider. Tá? Esse é o padrão. É... Eu conheci a outro tipo de espaçonaves que se movem, né? E você pode fazer coisas bem interessantes. Por exemplo, aqui tem um artigo interessante que eu estava vendo recentemente, onde ele fala Super Collider, eu não sei se você sabe como Super Collider, são aqueles aparelhos enormes que são construídos para você analisar colisões de partículas, né? E aqui tem um estudo que foi feito, onde eles usam Gliders para simular colisões e eles analisam as propriedades dessas colisões. Então, aqui à direita você está vendo uma imagem, que está no artigo, mostrando que em certos aspectos, essas partículas podem simular, né? Os Gliders podem simular comportamentos de colisão. Então, isso pode ser interessante, por exemplo, nos estudos da física ou alguma coisa assim. Então, como eu vou mostrar em vídeos subsequentes, os autômatos celulares, não necessariamente, o jogo da vida, mas eventualmente o jogo da vida, podem ser usados para estudar fenômenos do mundo real. Agora eu vou mostrar um padrão bem interessante. Chamado, são os padrões metuzelar, sei lá como é que pronuncia isso, né? E um famoso é o R-Pentônio, né? O que esses padrões fazem? Esses são padrões que você começa de uma origem, nesse caso a origem é bem simplona, né? É só esse desenho aqui. Vamos fazer ele aqui agora. O R-Pentônio, então o R-Pentônio, como vocês estão vendo aqui, é só um negócio parecendo um R, né? Assim. Tá? Com três casinhas. E essa aba aqui. Tá. Agora eu vou afastar bastante e você vai entender daqui a pouco porque eu me afastei tanto. Tá? Ele está lá pequenininho, não sei se você está vendo. Tá, mas eu vou, bom, e eu vou dar um play aqui agora. Olha só o que vai acontecer. Bang. Ó, ele vai afastar mais. Mais. Olha só que interessante. Olha a carnificina que esse negócio produziu. E ainda tem uns, tá vendo que tem uns glitters aqui ainda correndo? Tá vendo? Ó, fugindo de casa. Pois é. Né? Então, esse é o nosso R-Pentônio. Tá? Quer dizer, então, esse tipo, você vai encontrar outros desse tipo, né? Outros patrões desse tipo. Você começa de uma coisa bem simples como essa. E ele, sei lá, explode ou vai gerando várias coisas diferentes e interessantes. Né? Foi a partir desse R-Pentônio que a primeira vez o glitters foi observado, né? Ele surgiu na geração 69 do R-Pentônio. Então, se você fosse contando os passos, né? Quando chega no passo 69, surge... Você lembra que tinha uns glitters correndo, né? Você lembra aqui? Você viu aqui? Aqueles glitters que eu fui atrás lá, lá no cantinho, tá vendo? Então, foi nessa geração que o glitters foi observado. Certo? Bom, deixa eu ver lá o placar aqui de novo. Vamos mostrar aqui de novo, vai. Vamos fazer um R-Pentônio. É divertido, vai. Fala a verdade. Tá. Eu vou me afastar aqui, pra gente ver o glitters. Olha lá o glitters, tá vendo? Deixa eu dar um stop aqui, pra gente ir atrás do glitters. Aqui o glitters, tá vendo? Ele se formou naturalmente. Então, antes disso, ele não era conhecido. Olha lá o glitters, tá vendo? Eles não eram conhecidos, os glitters, né? E eles foram formados a partir desse... Passaram a ser conhecidos depois que eles foram vistos. No R-Pentônio. É bem interessante, né? Esse jogo da vida, ele faz umas coisas, assim, interessantes. Como do simples, você consegue construir coisas complexas. Essa é a essência do que eu falei no vídeo passado. Que a gente chama de comportamento emergente, né? Você tem regras simples, e dessas regras simples, emergem padrões e coisas interessantes e complexas. Então, você pode, inclusive, ver que o glitters, ele foi descoberto por esse Richard Guy. Trabalhava junto com o Conway, que foi quem fez o R-Pentônio. E ele que observou que na geração 69, se formaram esses glitters que saíam andando, né? Ok. Mas existe mais uma coisa bem interessante aqui. Uma outra coisa interessante. É o seguinte desafio. No começo, Conway tinha dúvidas se era possível fazer algum tipo de... Algum tipo de padrão, né? Algum tipo de montagem, que fosse crescendo, ou seja, que as células vivas crescessem indefinidamente. A hipótese inicial é que não seria possível. Mas ele resolveu oferecer um prêmio de 50 dólares, se alguém conseguisse provar que não é possível ou que é possível. Para provar que é possível, você teria que construir um padrão que fosse produzindo coisas para sempre. E o Bill Gosper, no mesmo ano, em 70, ganhou esse prêmio porque ele conseguiu provar que é possível, já que ele fez um que se chama Gospel Glitter Gun, que é esse aí que você está vendo na tela, que é um padrão que monta indefinidamente novos glitters. Então é uma fábrica de glitters, né? Ele gera glitters. Então eu vou pedir para abrir um arquivo aqui, certo? Porque eu deixo ele gravado, né? Preparado e gravado aqui. Eu vou abrir ele aqui. É esse Gospel Glitter Gun. Tá? Então é esse aqui. Aí você vai ver que é interessante como é que ele funciona. Né? Bom. Espera aí. Deixa eu aproximar primeiro para a gente ver ele funcionando de perto. Tá? Então de perto você vai ver o seguinte. Eu vou dando Tab para ele devagarinho para você ver o que vai acontecer. Olha só. Ele vai se movendo e vai sair desse negócio um Glitter. Tá vendo? Sai um Glitter aqui no cantinho. Aí, ó. Saindo. Agora ele vai fabricar um outro. Ó. Saiu um segundo Glitter. Tá vendo? E agora ele vai fabricar um outro. Ele vai ficar fazendo isso indefinidamente. Ele vai ficar produzindo. Então eu vou dar um Play aqui agora. Aí você vai ver. Deixa eu diminuir a velocidade. Aí você vai ver que ele vai fabricando Glitters. Tá? Se eu der um Zoom Out aqui. Você vai ver os Glitters. Né? E ele não vai parar nunca. Tá? Isso é uma prova. Né? De que você pode criar autômatos que crescem indefinidamente. E é interessante também. Porque a partir daí você começa a pensar. Poxa. Mas então eu também posso criar. Eu posso fazer coisas que geram, né? É por isso que também muitas pessoas dizem. Ah. Isso parece muito com o comportamento da vida. Né? Porque aqui agora eu tenho uma coisa como se fosse uma... Né? Alguma coisa que gera outra coisa. Que se duplica. Ou que se multiplica. Né? Ok. Isso é interessante. Depois existe um outro tipo de padrão. É... Chamado... Puffer. O padrão Puffer é um padrão onde alguma coisa vai deixando um rastro. Tá? Então o Blinker Puffer. Feito por Robert Wainwright. Né? Criado por ele. Em 84. É um Puffer famoso. Né? Não sei se foi o primeiro. Mas talvez um dos primeiros. Eu vou abrir ele aqui. Tá? Esse Blinker Puffer aqui. Certo? E... É... Vamos lá. Vamos ver ele funcionando. Então você vai dar o Play aqui. Aí você vê ele criando um caminho. Tá vendo? Peraí. Deixa eu dar uma paradinha. Olha lá. Tá vendo? Ele vai criando. Deixa eu me aproximar dele. Eu ia ter usado a louca. Tá aqui. Agora eu vou fazendo o Tab. Ó. Ó o que ele vai fazendo. Ele vai andando pra frente. Tá vendo? Ele vai andando pra frente. E vai deixando um... Um rastro. Vai andando pra frente e deixando um rastro. E ele vai fazendo isso indefinidamente. Esse é um Puffer. Tá? Tem Puffers mais interessantes. Por exemplo. Olha só esse Puffer que eu vou abrir aqui agora. Chama Puffer Play. Tá? Vou dar um Play aqui agora. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai deixando um caminho. Mas é um caminho cheio de... Tá vendo? Cheio de... Badeira. Vamos dizer assim. Com as coisas se mexendo. Depois o caminho vai estabilizando. Mas ele continua indo pra frente. Tá vendo? Criando... Esse negócio, né? Que ele vai deixando pelo caminho. Tá vendo? É bem interessante esse Puffer Train. Né? Tem coisas assim. Tá? Olha esse outro aqui. Vamos ver mais algumas coisas... Interessantes. Vamos ver esse... Queens Bean Shuttle. Esse aqui é um... Que ele fica... É... Eu vou botar ele pra funcionar mais devagar. Olha como é que é. Ele fica... É... Oscilando... Entre um lado e outro. Só que ele produz um negócio que colide lá com o bloco e... E se destrói. Tá vendo? Não é legal? Ele fica oscilando de um lado pro outro. Então é legal ver essas coisas... Se mexendo. Tá? Você pode agora, conhecendo os padrões... Né? Começar a fazer umas brincadeiras. Por exemplo... Ou experimentar algumas coisas. Né? Por exemplo... Eu gosto... De... De fazer experimentos com glitters. Legal. Por exemplo... Você pode montar um glitters com um aqui nesse canto. Um aqui nesse canto. É... Deixa eu afastar um pouco. Eu vou fazer um aqui nesse canto. E... E... Vou montar um aqui nesse canto. Pronto. Montei os quatro. Cada um vai numa direção. Eles vão no centro. Eu vou dar um play. E aí você vê que eles colidiram. E estabilizaram. Né? Deixa eu voltar. Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais. Pra você ver melhor. Não. Não consigo. Ele fica muito grande. Né? Não. Deixa eu ver se eu consigo fixar mais. Não consigo. Então... Vai ter que ser desse tamanho mesmo. Tá vendo? Tá. Mas aí... Aqui os quatro estão simétricos. Né? Vamos... Vamos inserir algumas perturbações aqui agora. Né? Isso que é legal mesmo. Né? Você vai experimentando. Você vai fazendo os testes e vendo o que acontece. Por exemplo... Se eu botar um cara um pouco pra direita aqui. Né? O que vai acontecer? Nossa! Você tá vendo aqui? Meu Deus. Tá vendo? Aí estabilizou. Olha que legal. Olha que coisa louca. Né? Ele estabiliza aqui. Tá? Aí a gente pode fazer mais coisas. Por exemplo. Sei lá. É... Eu posso... Eu acho que eu fiz alguns experimentos aqui. Né? De mudanças. De variações. Deixa eu ver aqui no 4. O que que eu fiz? Ó. No 4. Tem... É... Ah! Tem um carinha que se... Tem um carinha desse oscilante aqui no meio. Né? Olha só. Também ficou legal. Né? Também ficou legal. Mas agora... Vamos ver o meu 5 aqui que tem. Tá? Aí você viu que dá pra ir... Né? Ó. Com 3 carinhas. Tá? Né? Aí você vai experimentando umas coisas diferentes. Pra entender o que que o pattern faz. Né? Bacana, né? Esse aqui parece que demora de parar. Tá vendo? Demora bastante se parar isso. Olha só. Tá? Ah. Nossa senhora. Esse aqui. Ah! Agora estabilizou. Tá vendo? Bom. Outra... Outro... Outro caso interessante. É... Por exemplo... Tem um... Glider. Não um Glider não. Tem um padrão que é assim. Você bota esses dois caras aqui. E bota esses caras aqui. Eu acho que é assim. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é isso. Não. Não é esse. Espera aí. Eu acho que tem que botar mais pra trás ainda. Aqui. E aqui é isso? Não. Espera aí. Aqui aqui não é? Não. Espera aí. Deixa eu abrir um meu. Pra me lembrar como é que faz. Aqui. Aqui. Ó lá. Ó lá. Ah! Tá. Desculpe. Desculpe. Esse cara aqui... Não. Eu já sei o que que é. Não. Vai. Como é que ele consegue funcionar? Ele acho que mudou. Pelo que eu sei. Ele deve ter mudado o algoritmo. Não? Click Live. Bom. Por que que não funcionou no tradicional Game of Life? Bom. É. Não sei se esse deveria funcionar. Não, né? Não. Esse aqui é um outro tipo de... Lógica. Tá? Eu não... Eu não prestei atenção na hora que eu peguei o exemplo. Tá? Esse aqui é um outro tipo de... Funcionamento. Você tá vendo que... Por exemplo. Ele não deveria funcionar porque... Não com as regras básicas do Game of Life. Porque... Não poderia nascer uma cela aqui na frente. Se só tem duas. Não tem três. E assim por diante. Então... Isso é pra dizer também assim. O seguinte, né? Serve pra dizer assim. Há outros tipos... Né? De... É... De Game of Life. De regras. Né? Outro sistema de regras. Com coisas diferentes. Que você também pode... Experimentar. Né? Esse site... É um... Padrão diferente. Mas tem outros. Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente aqui pra... Eu vou mostrar pra vocês ainda. Mas que não. Bom. Agora... Eu vou... Ahn... Mostrar pra vocês. O software em si. Você tem aqui uma barra lateral. Que no meu tava... Começou escondida. Mas não sei se ela tá aparecendo. Eu clique aqui. Aparece essa barra lateral. E aqui tem vários exemplos prontos. Vale a pena você dar uma... Né? Uma saracuteada aqui. Por exemplo. Se você botar Life aqui. Tem vários exemplos de... De... Desses padrões. Né? Aí... É bem legal. Porque você pode chegar aqui. Você vai clicando. A primeira vez. Você vai clicando. Ele vai te mostrando. Tá vendo que ele tem coisas complexas. Tá? Então você pode chegar aqui. Dá um play. E ver as coisas se mexendo. Coisas complexas acontecendo. Tá? Então. Por exemplo. Se você vier aqui pra... Esses aqui. Né? Que são aqueles... Mesatubes aqui. Você pode... Dar um play aqui. E você vai ver lá. Os caras formando coisas. E... Né? O Bloom. Tá? E aí. Lá vai ele. Né? Você pode ir afastando. Pra ver o que ele faz. Tá? Aqui tem Guns. Né? Que são aqueles do tipo... O Gun. É aquele... É... É o criador. Né? Como aquele que gera lá o... Os... Glitters. Né? Então ele vai criando. As caras estão fazendo. Coisas que criam outras coisas. E assim por diante. Tá? Então você pode explorar aqui. Ele também tem outros padrões. Que não são só o jogo da vida. Tá? A gente vai falar em vídeo mais pra frente. Por exemplo. A LWord. É um padrão que simula circuitos. As... 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 As regras... São diferentes. Tá? Mas você pode dar uma olhada se quiser. Né? Ele simula circuitos elétricos. Tá? E aí você tem outras coisas que trabalham com outras regras aqui. Que você pode dar uma explorada. Ok? Então essa foi a nossa introdução ao jogo da vida. Espero que você tenha gostado. Né? E percebido como é interessante. Como é possível. A partir de regras simples. Coisas simples. Você simular coisas. Complexas. Então. Meu nome é André Santanque. Esse é o endereço da minha página. Se você quiser mais informações. Outros vídeos. Etc. E essa é a licença do... Do vídeo. Obrigado. E aí? E aí? Obrigado.